Quando eu Eu perguntei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Que braseiro que fornaia Nem o pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu sede Meu alazão Intermei sua asa branca Combateu asa do sertão Então se eu disse Adeus rosinha Guarda comigo Meu coração Então se eu disse Adeus rosinha Guarda contigo Meu coração Hoje longe Muitas legoas Numa triste solidão Espera a chuva Cair de novo Pra me voltar Do meu sertão Espera a chuva Cair de novo Pra me voltar Do meu sertão Quando o verde Dos teus olhos Esmaiar na plantação Eu te asseguro Não chore, não Viu? Que eu voltarei Viu meu coração Eu te asseguro Não chore, não Viu? Que eu voltarei Viu meu coração Ei, seu Luiz Olha o baião número um aí Onde tudo começou E agora nós estamos seguindo com esse trabalho Maravilhoso deixar todos nos amores Na companhia de tantos amigos famosos e queridos Olha a sanfoninha aí Olha o piadinho dela Essa é a alegria do sertão E do sanfoneiro 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 Maravilhoso deixar todos nos amores